Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão E aí galera, temos aqui algumas notícias nesse vídeo, vamos lá, começar a primeira Fallout ganhará série de TV pela Amazon e criadores de Westworld, é isso mesmo, nesse mês agora de julho né a conta do Fallout no Twitter revelou algo bem inesperado, que a franquia vai ganhar uma série de TV feita através da Amazon né não feita, mas através da Amazon deve estar patrocinando, não tem detalhe de como vai ser a história, não tem absolutamente bom, Fallout né, vai ser a história de Fallout, tem um teaserzinho, não vou passar aqui pra não ganhar um copyright mas eu vou botar no meu Twitter, você vendo essa notícia, vai lá no meu Twitter que eu já vou ter dado um forward nessa mensagem aqui nesse Twitter aqui, eu vou ter postado esse vídeo, vou baixar e vou repostar, tá bom, vai lá no meu Twitter que você vai ver com certeza. A série vai contar com Jonathan Nono e Lisa Joy, que são os criadores da série Westworld da ETBO, mas eles vão trabalhar bem de perto com a equipe da Bethesda e Todd Howard para criar o conteúdo o chefe da Amazon Studios, ele falou uma coisa bem interessante, ele falou o seguinte, olha Fallout é uma franquia global icônica, com legiões de fãs por todo o globo, com uma trama muito convincente e rica por trás Jonathan e Lisa são os roteiristas perfeitos para fazer a série de TV maneiro né, maneiro, eu achei legal que ele reconheceu o tamanho de Fallout, e realmente o Fallout é muito grande, eu sei que a galera aí tem certa birra com o que aconteceu no último Fallout aí eu gostei do Fallout 76, mas eu sei que tem uns Fallout aí que vieram meio quebrados, eu não sou fã da franquia nem joguei muito também, joguei só um pouquinho só pra testar mas eu sei que a galera foi com raiva, mas de repente uma coisa é o jogo que tem uma mecânica, um trabalho, uma problemática outra coisa pode ser, pode ser o que vai ser também pode ser a série, o filme, que é outra pegada, é outra parada também pode dar problema, porque podem não seguir a risca mas, vamos ver, vamos ver, vamos aguardar pra ver também não tem data de lançamento, por enquanto não tem nada tá bom? Mas vai lá pra você ver o teaser no meu Twitter, dá um pul lá Próximo teaser, vamos lá Agora nesse domingo, dia 12 de julho, nós vamos ter um evento da Ubisoft é isso mesmo, Ubisoft Forward e é o seguinte, hein, tem uma promoção muito maneira que eu acho que todo mundo deveria pegar quer dizer, quem tem PC, pelo menos você botar na sua conta, tá? É o seguinte, todo mundo vai poder baixar gratuitamente você vai poder baixar por um tempo, tá? Mas ele vai, é seu pra sempre Watch Dogs 2, de graça, é isso mesmo, ele era Ubisoft quando ela tá querendo patrocinar, ô, patrocinar quando ela tá querendo promover esse evento dela, o Ubisoft Forward que vai acontecer no próximo domingo ela vai dar de graça o Watch Dogs 2 então se você gosta do Watch Dogs ou da franquia você vai poder pegar então é o seguinte, quando isso vai acontecer? agora eu vou dar os horários pra vocês você vai ter que entrar na sua conta da Uplay que é o nome do aplicativo da Ubisoft, né? você vai ter que entrar na conta da Uplay entre 16 horas e 16h45, horário de Brasília, tá? então entre 4h da tarde e 4h45 é o tempo que você tem pra poder ir lá e pegar Watch Dogs 2 gratuitamente pra vocês e é um multi, hein, é um multi jogador na hora que ele botou multi, eu não sei se é multi plataforma ou se é multiplayer agora eu não sei, eles ficam na dúvida sobre esse multi aqui mas o importante é que tá de graça e aproveita e acompanha também o evento da Ubisoft que vai começar às 4h desse domingo ah, boa ação promocional eu gostei você, gostou? deixa aqui nos seus comentários e vamos pra próxima notícia essa notícia é no mínimo curiosa engraçada acho que o cara foi meio nervoso meio nervoso, mas depois foi tudo ajeitado é o seguinte um alemão compra acidentalmente 28 carros da Tesla cara, 28 ele gastou quase 9 milhões aqui diz reais, né? deve ser mesmo 9 milhões de reais comprando 28 carros da Tesla que tal? e aí? vou contar pra vocês como é que foi foi o seguinte o cidadão queria só trocar o carro dele ele tava um pouco mais velho era um carro de família já um veículo mais já era usado e ele resolviu comprar o Tesla Model 3 que é isso que tá aí na tela aí durante a pandemia por quê? porque a Alemanha tava oferecendo o dobro de incentivos de reembolso pras compras de veículos elétricos olha que maneiro, né? então ele falou ah, simples vamos trocar vamos trocar e aí pelo site ele foi lá botou o carro no carrinho que engraçado, né? botou o carro no carrinho da loja da Tesla e clicou confirmar pra fazer o pedido só que aí ele não às vezes tá meio ansiedade das pessoas nada aconteceu ele clicou e nada aconteceu então ele foi clicou novamente novamente ele foi vendo e nada fez nada aconteceu não aparecia nada deu bom, pode ser um erro do usuário mas pode ser um erro do site também ele ficava clicando e ele fez isso durante duas horas não direto, né? ele ia e voltava no site duas horas quando ele foi ver ele tinha 28 carros pedidos olha que loucura chegou a 1 milhão e 400 euros a compra 8 milhões de reais mais ou menos 8.6 milhões de reais e aí depois de horas a família ligando pra Tesla eles conseguiram estornar todos os carros que eles compraram conseguiram o reembolso que a Tesla a Tesla a Tesla não reembolsa os usuários mas conseguiu cancelar todos os pedidos ficou apenas com um carro o que foi muito bom não é verdade? ainda conseguiu os impostos de volta que o governo alemão tava dando olha que maneiro então é o seguinte, olha durante as suas compras online tenha paciência e faça com cautela, tá? mas em geral aqui no Brasil também o pessoal estorna quando vê que é um erro acho que todo mundo quando vê que é um erro não é um negócio deliberado o cara não quer te enganar o pessoal aqui no Brasil também estorna sim há um pouco de trabalho, né? um pouco de trabalho mas melhor não arriscar tenha cuidado e paciência na hora de comprar, beleza? então é isso galera se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal não esquece de me seguir no Twitter Facebook nas redes sociais deixa seu like se inscreva galera e ativa o sininho estamos chegando aí a quase 2 mil inscritos vamos nessa conto com vocês valeu, agradeço a sua audiência um abraço até o nosso vídeo eu fui e aí sempre e aí e aí tá aqui vai melhorar e aí 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 e aí